Voltamos a apresentar Bandeirada. Volta com Bandeirada, terceiro bloco começando. Vou mandar aquele abraço rapidinho, esperto para os ouvintes, que eu já vi que eu não consegui arrumar as vinhetas corretamente, mas não faz mal, eu mando abraço pessoal. Carlos Fonseca diz que se eu não mandasse abraço para ele, ele ia aumentar o trabalho no Carnaval Show, mas ele já faz isso diariamente, então não tem novidade nisso, contemos uma novidade, Carlos Fonseca. Romulo Barone diz que a Cup devia ter só três mistos, Sonoma, Watson, Glen Road, América, o qual é óbvio que eu discordo, porque a corrida em Austin é legal, a corrida no Roval de Charlotte é legal, a corrida no misto de Leitona é legal. O que tinha que fazer para aproveitar esses mistos e esses rovais de circuitos era fazer no sábado a corrida no misto, no domingo a corrida no oval, e dá para fazer isso. A NASCAR se vira sempre para fazer o máximo de espetáculo, nem que isso resultasse em aumento de corridas, porque se você faz a jornada dupla no fim de semana, você economiza a data. Enfim, eu particularmente acho que só Daytona e Taladega tinham que ter duas corridas em tempos diferentes, porque é tradição, o resto pode tirar tudo, é uma só e acabou. Yuri Monteiro, Ricardo Cacazo, Fabiano Farah, Alex Frutuoso, Misel Mainete, Alexandre Frutado, abraço para vocês também, abraço para o Rodrigo Berton, recuperado assim como o Rodrigo Matar, os dois Rodrigos que andaram mal esses dias, o Matar confirmou que estava com Covid-19, o Berton não, mas o Berton teve já, enfim, todos bem, isso é muito bacana. Eric, talvez. A gente já sabe, né, é sempre, né, sempre o salve para o Jornal e é isso mesmo, por exemplo. Carlos Martins, o salve para os seus dois, para as suas duas joias favoritas também? Sim, claro, para as duas joias da coroa, para a Silvana e a Dona Bice. Bom, é, cara, eu também tenho que dar um abraço, não somente para todos que nos ouvem, mas um especial, como nessa data lá que está a gravação, é, o Dia do Orgulho, LGBT, gay e a mais de uma bandeirada representam a todos, a todos você que é, que conhece, que tem parente, etc, enfim, que encaixa numa dessas letras, não é só uma letra, é um, são todos, cada um com sua especificidade, cara, é, respeito, admiro e, afim, aquele grande abraço e muito, muito obrigado por 363 vezes. Como eu falo, não é uma letra, é uma luta. Então, se é uma luta, a gente está do lado da luta. Né? Porque o bandeirada também é luta. Com certeza. Vambora, povo. Terminando, terminando o abraço dos ouvintes, a gente vai, rapidinho, falar de Endurance. Endurance. Por mais que o tempo esteja um pouquinho apertado, as seis horas de Watch's Glen, não pode ser somente um... não pode ser somente uma citação no Sexta Marcha. Afinal, se trata das seis horas de Watch's Glen. Se trata da corrida onde a Mazda mandou muito bem. E, bom, nas cinco categorias, a disputa foi apertada de novo. Só na GT Daytona que a distância foi um pouco maior do primeiro para o segundo. O que é surpreendente, que a GT Daytona sempre tem pancadaria acirrada. E, bom, que vitória da Mazda, que corrida da Mazda, Harry Tinknell, Jonathan Bomarito e Oliver Jarvis mandaram muito bem, aguentando a pressão no final de Danny Cameron e Olivier Pla, que pressionaram no final, só que quando eles foram fazer a ultrapassagem no carro cinco da JDC, eles foram atrapalhados um pouquinho, perderam tempo com retardatários e a chance de vitória se foi ali na última volta. Filipe Albuquerque, Alexander Ross e Rick Taylor completaram na terceira posição. Em quarto, vinha a ganasse, só que o Magnus acabou rodando. Foi tocado, aliás, por um carro do BMW da GT Daytona, que agora eu não lembro quem foi. E o Nasser, o Conway, Felipe Nasser, mas Conway e Pipo Derani herdar a quarta posição e continuam muito vivos no campeonato. Na LMP2, a vitória foi de Thomas Merrill, Tristan Nunes e Steven Thomas. Na LMP3, bandeira BR, lá em cima no pódio com Felipe Fraga, junto com Guy Robson e Scott Andrews. Felipe Fraga vai se tornando um dos grandes nomes do Endurance barra turismo mundial. É um também que corre de tudo e pega. O Ben Kittin estava falando isso. Pô, ainda bem que ele é piloto... Ainda bem que ele é... É piloto... Prata, porque ele pode correr com a gente, porque ele tem talento de ouro. Foi o Ben Kittin que disse isso. Na GT Le Mans, que teve um pouquinho mais de carro, Antônio Garcia e Jordan Taylor venceram de novo, com a BMW na segunda posição da categoria, com John Edwards, Augusto Fafos e Jesse Krohn. Na GT Daytona, como eu falei, a distância foi um pouco maior do primeiro para o segundo. Bill Oberlin, Rob Foley e Eden Reed venceram. Teve a participação da Katerine Lett, chegou na 29ª posição, junto com Andrew Davis e Rob Ferriol. Eric Von Draxler e Carlos Martins. O que vocês querem falar a respeito do INSA? Cara, Bill Oberlin vencendo novamente com o BMW. Cara, Bill Oberlin... Com todas as skims dele, e colocar no museu. E anda. E vamos colocar aí o patrimônio BMW quase. Desde que eu me entendo por gente, o Oberlin corre com o M6 e manda muito, muito bem. Bem demais, né? E é um grande piloto. É só que todo mundo só gosta de... Não... Né? Enfim. O povo gosta de menosprezar certos... É por isso que sou... Sim. Sou furdista, mas sou sensato. Sim. Por favor, né? Ando em outras marcas e andam muito bem. E andam muito bem. Eric Von Draxler, quer falar alguma coisa? Temos Brazuca na disputa de título, temos Brazuca vencendo Corrida. Sim. E temos a Mazda no seu ano de despedida vencendo. Ainda bem que vem mais marcas boas por aí. Isso. Realmente, né? Agora... Mas é só isso mesmo, porque eu confesso que eu tô meio... Eu tô um pouco... Eu fiquei um pouco alheio à situação. Mas... Sim, até porque a Corrida só passou no app da SPN. Pois é. Mas, assim... É sempre bom você ver... Os BRs ganhando alguma coisa. Mesmo que seja só os turismos... Ganhando no Mundial de... Outra... Outra coisa, queridos ouvintes... É... Isso vale pra todos. Eu sei que aqui, quem ouve o nosso programa, defende. Mas eu digo aqui... Oliver Yard, mais um na classe dos pilotos subestimados. Anda muito. Sim. Tá, pessoal? Anda muito. Não é pouco, não. É muito. Mais respeito com o pessoal de outras categorias, tá, pessoal? Não é porque o cara não chegou na Fórmula 1 que é ruim. Não chega na Fórmula 1 porque não tem chance. É assim a vida. Vamos ver se atualizar a classificação. Ah, tá atualizado o milagre. Atualizar a classificação. Fala, Carlos. Eu tenho que passar a classificação. E, cara, desde os tempos que ele ia correr, é na Audi com de graça. Exatamente. Ou seja, tem currículo. Rick Taylor, Felipe Albuquerque, líderes, 1.733 pontos. Harry Tinkin e Oliver Ives, 1.701. Pipo Derani e Felipe Nasser, 1.576 pontos. Na LMP2, Ben Kittin, Scott Rufocker e Michael Jensen, 1.702. Steven Thomas, Thomas Merrill e o Tristan Luiz com 700. A briga tá boa. LMP3, só o Garrobson, 1.090. Jonathan Bennett, Colin Brown, 1.040. GT Le Mans, tarde braçada nadando, Antônio Garcia de Oranteiro para ele ser campeão, 1.082 pontos. Alguns Fafos aí na sequência, com 1.001 junto com John Edwards e Jesse Cron. GT Daytona. Bill Alberlain, Rob Foley, líderes, 1.296. Mas logo abaixo, Roman De Angelis e Ross Gunn, 1.235. A Catherine Ledger, nona, colocada com 961 pontos. Próxima prova é um Watts Glen de novo. Só que a prova curta. Prova apenas de 2 horas e 40, com todas as categorias. Em substituição à etapa do MoSport Park, que não foi, não vai ser realizada esse ano. Bom, vamos para o Sexta Marcha, então, né, pessoal? Hora da gente resumir, fazer aquele resumo maneiro do fim de semana. O resumo do esporte a motor em Sexta Marcha. Vamos lá, tem corrida pra caramba e eu vou falar. Eu esqueci de passar a pauta para os nossos integrantes. Então, quem vai ter que falar sou eu. Vamos lá, monopostos. Monopostos. Fórmula 3 britânica. Etapa de Silverstone. Silverstone completa. Corrida 1, Rich Ujishima venceu com Zach L. Sullivan e Bart Holsten. Na terceira colocação, o Roberto Faria chegou em quinto e a Rima Jufalli na décima quarta posição. Aí, na corrida 2, o Ujishima venceu de novo. O Sullivan foi segundo de novo. E o Roberto Faria chegou em terceiro com a Rima Jufalli na décima sexta posição. Aí, na terceira corrida, inverteu tudo o grid. Aí, é uma bagunça, porque você vê os caras bom vindo tudo lá de trás. Ok, Ayrton Simons venceu. Foi uma confusão, a corrida foi uma bagunça. Isso é legal pra caramba, ultrapassarem os montes. Ayrton Simons venceu. Alex Conor foi o segundo colocado. Roberto Faria foi o terceiro e a Rima Jufalli na quarta posição com o paddock inteiro indo abraçar lá. Será que ela tá sendo importante? Primeira pilota da Arábia Saudita, numa categoria importante? Acho que é bom, né? Classificação do campeonato. Zaka O'Sullivan 149 pontos. Richard Shima 143. Roberto Faria 90 pontos. A Rima Jufalli subiu pra décima quinta posição com 37 pontos. Próximo à prova, 10, 11 de julho. Donington Park, hora do motociclismo. Motociclismo. Com o Mundial de Motocross em Matelé Basin na Grã-Bretanha. Corrida 1 vencida por Antônio Cairoli com Jorge Prado e Jeffrey Hellings. Completando o pódio. Na segunda prova, Tim Gajer venceu com Roman Febre e Antônio Cairoli. Corrida teve perto de ter seis diferentes no pódio. O que não acontece, ó. Mó cota. Mas o Cairoli foi lá e conseguiu a ultrapassada. Não adiantou de nada porque o Tim Gajer continua líder do campeonato. 93 pontos. Jeffrey Hellings, 78. Esperamos ver uma briga real entre os dois. Tá difícil. Roman Febre ainda é o terceiro com 73 pontos. Próxima prova, Maggiore na Itália, dia 4 de julho. Agora é hora do... Turismo. Porsche Cup em Curitiba. Vamos lá. Primeira prova. Na carreira Cup, Marcel Miller venceu com Werner Neubauer segundo ao seu Feldman terceiro. Renan Pizzi quinto, vencedor da Sport. Urubatã Junior, vencedor da Trofe em décimo primeiro. Na GT3, primeira corrida, né. Vitória de Christian Moore. Com Rajan Mascarelli em segundo. Lucas Salles terceiro. Vina Neves foi o quarto vencedor na Sport. Edson dos Reis, vencedor na... Vencedor na Trofe. Corrida 2 da carreira. Miguel Paludo venceu com Werner Neubauer em segundo. Eloy Kuhri em terceiro. Fran Lara sexto na Sport, vencedor. Chico Horta, vencedor da Trofe em décimo primeiro. Na GT3, corrida 2. Vitória de Ayman Darvich, que venceu na Sport também. Ou seja, foi um piloto da Sport, quem venceu a corrida. Christian Moore em segundo. Rajan Mascarelli em terceiro. Edson dos Reis, o décimo. Com a vitória na Trofe. Classificação do campeonato. Marçal Miller, 70 pontos. Miguel Paludo, 67. Werner Neubauer, 64. Líder na Sport, Rodrigo Melo com 33. Líder na Trofe, Eduardo Menosci com 31. Na GT3, Rajan Mascarelli, 72 pontos. Ayman Darvich, 58. Nelson Monteiro, 55. Na GT3 Esportes, o líder é o Ayman Darvich com 35. Lembrar que a pontuação da Sport e da Trofe é diferente. O líder na Trofe é o Nasser Abutaif com 29 pontos. Na corrida 2, o Caio Castro subiu pela primeira vez no pódio. Imagina que ele não estava feliz para a boa. Próxima prova no Velocitá, dias 23 e 24 de julho. Copa HB20, Interlagos. Primeira corrida, vitória de Luiz Senna Júnior. Alberto Catucci, segundo. Fernando Júnior, terceiro. Na Elite, vitória do Marcos Índio. Na Super, Diego Valini venceu. Ele que faz dupla com o Alexandre Canassa, mas é o Valini quem correu. Na... E a Thaline Schikowski chegou em 21º. Na corrida 2, vitória de Gustavo Magna Bosco com Alberto Catucci, segundo. Fernando Júnior, terceiro. Daniel Nino venceu na Elite. Enzo Genfrati venceu na Super. A Chikowski chegou em 20º, no geral. Classificação, para variar, não está atualizada até agora. Vai ficar sem. E a próxima em Cascavel, 18 e 19 de julho. TCR, South America, estreia da categoria Interlagos. Estreia assim, flim, porque estavam prometendo tanto carro e foram tão poucos. Mas estreou. Que seja daí para crescer. Já que o TCR está dando tilt em muitos países. Vamos ver se aqui vinga. Vitória dupla de Pepe Oriola, que veio para dar um show. Rafael Reis e Rodrigo Batista completaram o pódio na primeira prova. Paul Holton e Ayrton Chorne completaram o pódio na segunda corrida. Pepe Oriola já dispara com 54 pontos. Paul Holton, 34. Ayrton Chorne, 26. Próxima etapa, Curitiba, dia 26 de julho. Onde vai ser uma corrida longa. BTCC, Brands Hatt Indy. Primeira prova, vitória de Tom Olifant com Gordon Shedden e Daniel Holbotton. Segunda prova, Tom Ingram, Ashley Sutton e Tom Olifant. Terceira prova, Adam Morgan, Jack Goff e Adam Moffat. A Jade Edwards, 22ª, 23ª e 27ª. Lembrar que a Red Jessica Hawkins não correu, porque ela correu na W Series. Classificação do campeonato, Ashley Sutton, 116 pontos. Toe Ingram, 113 e Oshkuk, 90. A Jade tem 1 ponto na 25ª posição. Próxima prova, Olton Park, 31 de julho e 1º de agosto. Respirinho, para a Trunck. Copa Trunck, Interlagos. Primeira prova, vitória de Welly Nonsirino. Paulo Salustiano, 2º. Beto Monteiro, 3º. Pedro Paulo Fernandes foi o vencedor na Super. Aliás, ele venceu as duas. Na corrida 2, Paulo Salustiano venceu com o Robert Val Andrade 2º. Wellington Sirino, 3º. A Débora Rodrigues fez 15º e 11º lugares. Classificação, vai uma crítica aqui. Tem que ter o vencedor da Super? Ok, tem que ser. Mas a pontuação não pode ser separada. Porque, por exemplo, na classificação dos pilotos normais, não aparecem os pilotos da Super. E aí? É uma sacanagem isso. Wellington Sirino, 68. André Marques, 62. Felipe Jaffone, 52. Na Super, o líder é o Felipe Toso, com 61 pontos. Próxima prova, Cascavel. 19 de julho. Também, junto com a Copa HB20. Para encerrar o Rally. Rally. E, aliás, é para encerrar o bloco já também, né? Mundial de Rally. Porque tivemos a etapa do Safari Rally. Tivemos o Quênia de volta ao WRC. Vitória de Sebastião Giei e Júlia Ingrácia. Óbvio. Takamoto Katsuta e Daniel Berrit chegaram na segunda posição. Ochtanak e Martin Yarveolha em terceiro. WRC 3. Vitória de um queniano. Tivemos muitos quenianos invadindo o WRC 3. Muitos desfalques. E a vitória foi de Jon Carray e Drew Sterrock. Tivemos o abandono do Jean-Carlo Davide, que correu com a Silvia Windervogel. Dupla vinda do EWRC, vinda do videogame. E que andou bem até quebrar. E tem um outro destaque também que eu quero dar, que é para o Sobslaus Zazada e Tomasz Borislowski. Eric Von Draxler, tente adivinhar por que que o Zazada é um destaque. Mesmo não chegando no final, mesmo o carro tendo quebrado no último estágio, por que que esse cara é um destaque? Ué, destaque por quê? Eu não entendi isso. O cara chegou no final, o cara foi todo... Não, então, mas por que que eu tô dando destaque? Você sabe, espera um pouquinho então, Carlos. Vamos ver se o Eric adivinha. Se alguém ouvinte adivinha. Ele é tricampeão europeu de Rally, tá? Por que que eu citei ele, mesmo ele não chegando no fim? Adivinha? Não. Carlos Martins, diga então. Porque foi nesse fim de semana que ele completou, né, Rodrigo? Sim, não, completou não, ele já tinha tido. Ele se tornou com a participação. Diga o quê? Noventa e um anos. Erick Von Draxler, nesse instante, abre o olho arregalado, que não acredita. Sim, Erick Von Draxler, o cidadão com noventa e um anos foi desafiar o Safari Rally, que ele já ganhou um monte de vezes também. Quebrou no fim uma pena. Cara, será que ele tem casa? Eu tô dizendo, não tô dizendo que tem casa, tem onde morar, não é isso. Mas provavelmente... Até parece que ele é assim, Erick, é mais fácil eu chegar nesse nível do que ele, tá inteiraço. A pipa do vovô não sabe mais, eu vou andar de rally e tal, não tenho nada a fazer nada. Ele não foi andar de rally, Erick, ele foi competir no rally. E aí, Carlos Martins tá feliz porque ele foi andar de Ford, tá? Andar de rally é o que a gente, o que se juntar nós três, pegasse pra fazer isso. Não, não, este senhor foi competir. Cara, quem dera eu chegar na longevidade dele. Com certeza. Não há mais, com a gana e a lenha pra queimar. Cara, ele foi aplaudido de pé, consta que o WRC inteiro rendeu homenagens a ele. Pena que ele não completou a prova. O padoque, as hienas, os leões, os antílopes... Não, até os grãozinhos de neve do que ele mandou. O puttergar também. Até os grãozinhos... Ali do lado, tipo, cara, eu ainda vou chegar nesse patamar. Carlos, até os grãozinhos de neve do que lhe manjaram, desceram pra cumprimentar ele. Clássicação do campeonato. Com certeza. É. O GIE em graça, 133 pontos. Elfin Evans e Scott Martin, 99. Thierry Neuville e Martin Wiedegg, 77. Porque quebraram e vai ter mais um título do GIE em breve. WRC2. Pô, WRC2. Rodrigo, você não falou do WRC2. Carlos, por que eu não falei do WRC2? Boa pergunta, diga-nos. Não sabe, Eric Vondratzler, você sabe por que eu não falei do WRC2? É cancelado, não teve? Não. Porque ninguém pontuou. Ninguém chegou no fim, na distância mínima percorrida, para pontuar. Os quatro carros do WRC2 quebraram antes do segundo dia. Ou seja, ele apontou. O quão tem o Rari do Quênia, né? O Safari. Sim. Mas, pô, só quatro carros correram. O que aconteceu com o resto do povo? Andreas Mikkelsen e Olaf Lohny continuam líderes do campeonato com 68 pontos. WRC3 é um engraçado. Johan Hossel é o piloto líder, 98. O seu companheiro de equipe, seu navegador, o Alexandre Coria, tem 70 pontos. Ele não correu por todas as etapas, faltou em uma, acho que estava infectado. Mas, ainda assim, ele é o líder também nos navegadores. É engraçado. Próxima etapa, estreia no calendário Estônia, de 16 a 18 de julho. Aliás, a prova da Estônia vai ter a Molly Taylor correndo, lá no WRC3. E consta que o povo já está com medo dela. Encerrando o nosso sexta marcha, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco. Fica aí que a gente já volta.